Oi, gente, tudo bem? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui das peças que eu tô fazendo esses dias aqui na minha quarentena. Então, vamos lá, ó. Bolsa de fio de malha, a bolsa de fio antúrio, fio náutico, fio de malha, fio náutico, coisa mais linda essa bolsa, fio náutico com costura, nukem e fio de malha.